Música 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 Antes de ele, ele não há um Deus. For ele, ele não há outro. E além dele, não há outro. Sim, nós nos bendemos porque ele nos deu a grácia. E estar lá, é só. Como eu sempre disse e repeti, a presença do Senhor é para o nosso bem. Eu venho a presença dos homens de Deus, dos convidados, todos os convidados e todos os santos de Peru. Que Deus venisse também os bem-aimados que nos seguem em todo o mundo. E este dia, eu vou responder com vocês à questão dos homens que, outra vez, na sua souffrência, você queria a minha resposta. Deus disse assim, Eu vou responder com vocês hoje à questão de João Porque ele é sofrer Isso é o que ele perguntou Se um homem pode morir Se um homem pode morrer E voltar à vida E voltar à vida Eu vou esquecer todas as sofrências E quais foram as sofrências? Ele aprendeu a perdido todos os seus bons De toda sua casa De toda sua casa E mesmo seu corpo também foi frappado Ele a quittado lá onde ele estava no trono Ele se sentiu na poussière E ele se sentiu na poussière Porque o homem foi tirado da poussière E Job entrou na poussière E Job voltou na poussière Ele a pleurado Ele a pleurado Mas como conclusão ele diz Se um homem pode morrer E vir à vida E voltar à vida Eu vou ter esperança De todas as sofrências que eu tenho De todas as sofrências que eu tenho Jusqu'à que eu veni Jusqu'à que eu veni Jusqu'à que eu veni Mestos esperança Until minha esperança E respondemos a Job E nós respondemos a Job Esse homem que você procurou O homem que você está procurando Nós l'avamos vit E Jesus Cristo Ele disse Eu vou dar minha vida Eu vou dar minha vida E eu vou dar minha vida Nosso preixão não é perdoe Nossas preixão não é perdoe E nossa fécia não é perdoe Você que você cantou para Jesus Cristo Este noite Você que você cantou para Jesus Este noite Você não está cantando em mães Você que esperou para Jesus este noite Você que esperou para Jesus este noite Este noite não é perdoe Ele não está em perdoe Você que esperar Deus Porque Ele matou E a desar Eles corrompent Acquкр Dave E os creusam Nós poderão o desejo Seja a Deus Emlizando o Senhor Que Cristo A dizer Muito praise Nós devons rapidamente Dizemos ��� benzema Dezámos de Samuel Capit bege Dizemos 2º Samuel Chapitre 5 specialists Dezemos A partir do録 Verso 06 Nós escolhendo Escalence Verso 05 E nós vamos Descola Verso 10 Vamos lá para ler o capítulo 17. Vamos lá para ler o capítulo 17. O rei marcha com seus homens sobre Jerusalém contra os Jevíciens, habitantes do país. Ele disse a David, Tu não entraras pointe aqui, porque os afegados e os mesmos e os coitados te repousserão. O que ele disse, David não entrará pointe aqui. E o rei e seus homens foram para Jerusalém contra Jerusalém. Os deputados da terra que falou a David, dizendo, Tu não entraras pointe aqui, mas os afegados e os afegados te repousserão, pensando que David não entrará pointe aqui. Mas David, seu parent da forteresse de Sion, é a cidade de David. Mas David tomou o forte mundo de Zion, que é a cidade de David. David disse a dia, Quiconque bat os Jevíciens e atteint o canal, quiconque frappera os voíteus e os afegados, que são os inimigos de David. É por que ele disse, que os afegados e os voíteus não entrarão pointe em casa. Agora David disse naquele dia, e os afegados. David devenia de mais e mais grande, e o Eternel, o Deus dos afegados, era com nós. Então David se levou e se tornou grande, e o Senhor Deus afegou nós com ele. E os afegados. Verso 17. Nós pedimos ao Senhor, que eles anointaram David king sobre Israel, todos os filhos foram procurando David, e David ouviu disso, e foi para o Senhor. Nós pedimos ao Senhor, de adicionar a leitura das Escrituras. E nós pedimos ao Senhor, a leitura das Escrituras. E nós pedimos ao Senhor, que esta parte da Escritura seja a resposta das questões do povo. E nós gostaríamos da parte da Escritura para a resposta das pessoas. que eu pedimos ao Senhor, e eu pedi a Deus e pedi, e eu pedi a Deus, como antes, da Escritura, em criação, ele sentou as palavras, e a palavra era a solução a todas as questões. E a palavra foi a solução a todas as questões. Eu quero que a palavra de hoje, seja a resposta a todas as questões. E a resposta a todas as questões, e a resposta a todos os questões, que vocês estão me seguindo ao todo o mundo. Sim! Quando vocês abriram hoje, vocês alimam os postos de televisão, quando vocês fecham os postos de televisão, há de nouvelles, de não usos, de decepções, de descações, de descações, de descações. Os cientistas de este mundo pensam que, por isso, eles podem controlar o futuro. Os cientistas de este mundo, que eles podem controlar o mundo com seus pensamentos. E não há uma boa notícia hoje em todos os dias. Há de mortes, os atânticos, 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 escritóis de Deus, os atânticos, os atânticos, as atânticos, as atânticos, a terceiro, Deus realmente fez a vida de este mundo. Eles dizem que quando o Covid chegará à África, isso será o endo. Mas Covid-19 chegou a África, e os africanos ainda estão vivos. Nós creamos que Deus está controlando. Nós creamos que Deus está controlando. Não acredito ou acredito em que o mundo diz. A anticipe da todo mundo. Não, A Rásta vai destruir a loja. Não, não, eles não escutem todos. Não, A Rásta não é o criador da esta loja. Se o tempo que a Igreja está lá, as longas a Igreja está aqui, eles podem fazer tudo, eles podem fazer tudo, mas Deus não permitirá que sua Igreja disparaça. Mas Deus não permitirá que a Igreja desapareça. Eu vou dizer que em Sodoma, eu estou falando em Sodoma, havia o fogo, era o fogo. O fogo era suspensão. O fogo era suspensão, Até que o Senhor saiu sair, ele saiu sair do seu morto. Quanto são os jugements, mas a palavra vai te guardar para sair do seu morto. Mas a palavra vai te guardar até que o Senhor saiu sair do seu morto. Eu quero que o Senhor venisse a arnaque do seu morto. Mas a palavra de hoje, nós tiramos a partir do livro de 10 Samuel, capítulo 5. Nós tiramos a partir do livro de 2 Samuel, capítulo 5. Por que nós estamos indo lá? Por que nós vamos lá? Porque é um irmão de nossa igreja, Paul, um irmão de nossa igreja, Paul, disse isso aos irmãos dos Romãs. Diz isso aos irmãos dos Romãs. Ele disse que tudo o que foi escrito antes, tudo o que foi criado antes, foi escrito para nós, foi escrito por nossos instruções, para que, por a consolidação que dão os Escritores, por a consolidação que o Escritório dá, possamos o Espírito. Nós possamos ter esperança. Romães 15, versículo 4. That's the book of Romães 15, versículo 5. E aí, na Bíblia, meaning in the Bible, tudo o que foi escrito, tudo o que foi escrito, não foi um erro. Não foi um erro. Ele disse que o Escritório está escritando. Deus escondeu os Escritores. É como hoje nós estudamos a conquista de Sion. Hoje nós estamos lendo sobre a conquista de Sion. David é devenu roi. David became king. Mas ele cherchou um lugar. Mas ele estava procurando um lugar. Para colocar o reino. Para colocar o reino. Essa Escritura não é uma história. E essa Escritura não é uma história. Ela é inspirada. Ela é inspirada. Mas o David que eu venho te ensinar, não é uma história que eu te ensinar hoje. Não é uma história de David lá. Ele não era só um homem. Porque ele era só um um homem. E o Bíblia, no dia da Bíblia, ele fez essa prédicação. E o irmão Peter, no dia da Bíblia, ele fez a prédicação e disse, que eles já estavam devagar. As pessoas estavam em frente de Peter. Eu cria que ele poderia apenas dizer, repetez-vous. Eu pensava que ele poderia dizer, não, repetez. Talvez. Mas ele disse, que ele me permitiu de dizer, não é livre para o sujeito de nosso Píblia. Let it be given to me to speak to you freely upon our beloved David, que havia prophétisé à son temps. Who prophesias in this time. Seigneur, Lord, tu ne permitras pas que ton servo a ir upon. You shall not allow yourself to seek a corruption. Mas eu vou dizer, que eu tenho que David existe. Hoje, os tombs de David existent hoje. Mas como David a prophesias? Mas como David prophesias? Ele não abandonará a seu servidor no séjour de Deus. You shall not forsake your servant in this chapter. E tu ne permitras pas que ton voie et la corruption. And you shall not allow him to seek corruption. Mas David n'était qu'un prophète. Mas David was only a prophet. Seguir, what he spoke, ce n'était pas pour lui. What's not only for him. Mas he spoke of Jesus Christ. Que dia ressuscitait tellement. And Jesus resuscitait. Donc le vrai David, in the name of the genuine David, que je suis venu vous enseigner ce soir, que je suis venu vous enseigner ce soir, ce n'est pas le David du l'art de l'histoire. He's not the David of the story. Mais c'est David n'était que l'homme. But he was only a shadow. Le vrai David, de genuine David, c'est le Seigneur Jésus. He's the Lord Jesus. C'est lui, qui dit, que Dieu n'a pas abandonné dans le séjour de vous. Oum God, c'est un image de la royauté. And David is the image of the kingdom, du royaume de Dieu. Dans le livre d'Oseo chapitre 3, in the book of Oseo chapter 3, quand vous commencez par le verset 4 jusqu'au 5, when you start reading from verse 4 until 5, le prophète Oseo prêche à Israël. Le prophète Oseo prêche à Israël. Il dit ceci. Il dit ceci. Israël le restera longtemps. Israël le restera longtemps. Israël le restera longtemps. We fought kings. We fought to sacrifice. We fought evil. We fought evil. Mais après ces jours-là, but after those days, quand il parlait après ces jours-là, when he spoke of after those days, il voyait le temps ici. He spoke of this time. Parce que c'est aujourd'hui. Because it's today, Israël n'a pas le roi. Israël est no king. N'a pas le fo. Esraël n'a pas le sacrifice. Mais il a après ces jours-là. But he said after those days, on disait après ces jours-là, saying after those days, il voyait le temps aujourd'hui. He was in peace time. Israël revient à Nidra. He said, Israël will come again. Cherchera l'éternel. We'll seek de l'eau. De chercher à David. And we'll seek de... Mais David est régement. But David is already dead. Oseo 3, 7. Oseo 5, 3. Comment Israël doit chercher encore David ? How come Israël has to seek for David again ? J'ai donné ces versets bibliques. I gave this verse of the Bible to make you understand. C'est que David, que nous voulons étudier aujourd'hui, the David that we are going to study tonight, ce n'est pas David de l'histoire. He's not the David of the story. Mais dans lui, but in him, c'est caché le plan de la débatte. There was a plan of redemption, que le Seigneur voulait. May God bless you. Alors, David devait roi. On commence depuis le temps de singe. That's where we're preaching. He devait roi. He becomes king. Ne souviens-moi très bien. But please follow me. He is king. Il est roi. He is king. Mais pourquoi il cherchait un lieu pour placer sa résidence ? Why is he looking for a place for him to settle down ? Parce qu'aujourd'hui, je explique. Because tonight, I'm explaining comment David a délivré. How David delivered Zion. Il y avait plusieurs endroits. There were many places. Lui est devenu roi. Yes. The same king he did. Le texte dit qu'au début de la chasse, David went on. Mais suivez-moi avec beaucoup d'attention. But please follow me carefully. David, quand il cherche le lieu, David, quand il cherche le lieu, il n'intervient pas roi. He is not becoming tiré de Javroi. He is already king. Et sa royauté 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 s'exerce à Hebron was first in Hebron de la sept ans for seven years. Mais il ne voulait pas que mais il ne voulait pas que son royauté et sa royauté s'arrête et sa royauté et sa royauté et sa royauté et sa royauté s'établisse partout dans Sion. Il doit être all over Sion. Mais il a voulu que Sion soit sa résidence mais il a voulu que Sion soit sa résidence. Il a aimé la montagne qui était là. Il a aimé la montagne qui était là. Il voulait sortir son royauté dans le secret d'Hebron. Il voulait prendre sa royauté out of secret et il a renaissé et il a bringé osier de tous to the eyes of everyone. Mais il est déjà lui. 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 Et le scripture dit David est devenu lui. David est devenu lui. Samuel l'a fait lui. Samuel l'a fait lui. Mais il marchait encore et il est encore pour placer son royauté pour him pour establish sa royauté c'est là qu'on a commencé qu'on a fait lui. Mais il a commencé l'évangéliste de l'Élysée c'est verset. Ça va nous aider. Comme on a dit la deuxième Samuel chapitre au premier. We're going to start with second Samuel chapitre 1. Verset premier jusqu'au deuxième. Verset 1 et verset 2. On commence l'explication là-bas. That's where we're going to start our explanation. Ça va nous aider à comprendre la pensée. It's going to help us to understand the thought. Papa, allons-y. Let's go. Après la mort de Saul, David qui avait battu les Amalécites était depuis deux jours revenu à Ziklag. J'avais dit le passé après la mort de Saul quand David a retourné de la mort de Saul et David restait deux jours à Ziklag. Le troisième au troisième et il s'est passé. Il s'est passé. Please listen. Vous êtes ? All together. L'histoire a commencé. The story started how? David a combattu. David fought. Un jour et un jour il est allé récupérer toute sa famille. Il est allé récupérer toute sa famille. Entre le maire d'Amalek. From the hands of Amalek Il récupère ma vie. Il récupère ma vie. Ma health. L'argent. Ma famille. Ma famille. Mon épouse. Mes enfants. Je récupère tout. Il récupère tout. Au retour. Et il est way back. Vous êtes ? Are we together ? Vous êtes ? Are we together ? Deux jours passants. Après deux jours. Le troisième jour. On le fait. Après la délivrance. Meaning, après la délivrance. Il a délivré. Il délivre sa maison. Entre les mains d'Amalek. From the hands of Amalek. Mais le deuxième jour. Après la délivrance. Amalek vient. Amalek vient. Il n'avait pas signé avec lui. Meaning, il n'a pas fini avec Amalek. Amalek vient. Vive le roi. Non. Long live the king. Roi vit éternellement. Long live the king. J'étais là. A la montagne de Gibboa. Il ne mentait en Gibbo. Je vis Saul mourir. A son saut d'ail. Oh. Mais Amalek. Amalek. David l'a déjà tué. Oh. David l'a déjà tué. Maseï l'a récupéré. Il a récupéré sa maison. Mais Amalek vient encore. But Amalek comes again. Annoncer à David. Tu annonces tout d'air que Saul est mort. That the soul is dead. Et le troisième jour. On the third day. Donc le troisième jour. Meaning, on the third day. C'est l'explication de ce que David a fait dans les secrets. It's the explanation of what David did in secret. Je recommence. I'm going to repeat myself. Il a tué qui? Who did he kill? Amalek. Il killed Amalek. Maintenant il voit qui? But who is ici? Amalek. Amalek. Mais c'est Amalek qui a tué Saûl. But it is the same Amalek that killed the soul. Maintenant David. But David. A fait qu'a tué Amalek. Already killed Amalek. Mais il vient ici. But it comes here. Mais quand Amalek dit Tégé tué Saûl. When Amalek says that the soul is dead. Il tue encore Amalek. He also killed again Amalek. Et son royaume s'est tâle. And then his kingdom is now established. Prophète, je vous dis fais du quoi. And then someone who said, Prophète, what are you saying? Il a tué Amalek. He killed Amalek. Il vient encore tuer Amalek. He comes again to kill Amalek. David vient dans les chambres de bataille. David comes in the battlefield. Il voit Amalek. This is Goliath. He says what? Cette circuncine. This uncircumcine. Je vais le tuer. I'm going to kill you. Saûl dit non, 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 non. Il dit non. Tu ne peux pas faire. You cannot kill him. Il dit non. Il dit non. Je faisais Petre le tourpodeau. I was tending the flock of my father. Et Lyon était libre. And then the lion came. Et Lyon? Qu'est-ce que Lyon avait fait? What the lion is to do? Je vais tuer. No, I killed the lion. Quand il avait la forme de Lyon. When il avait la forme de Lyon. Quand il avait la forme de Luz. Quand il avait la forme de Luz. I saw the form. C'est comme ce que vous voyez. Le man de Tua. Il change de forme. Il change de forme. Il peut devenir serpent. Il peut devenir serpent. Il peut devenir serpent. Il peut devenir serpent. Il peut devenir le vent. Il peut devenir serpent. Il peut devenir la mer. Il peut devenir des signes. Mais moi, Bacal, je connais toutes ces formes. I know all his forms. Quand je faisais Petre le tourpodeau. Quand il avait la forme de Manteau. Et Lyon, il a la ché. Et tout le monde. Il a la ché quand? When did he took. Parce que le bon pater ne dort pas. Parce que tout cheval ne sleep. Et heureusement que notre évangile explique tout le monde. Fortunately, our gospel explique tout le monde. Il a la ché la brevita. Il a la ché. Il a la ché. Il a la ché. Et je courais derrière lui. And I ran after the lion. Tu vois David? Non, you gave it as a man. You ran after the lion. Tu as tué le lion là-bas. You killed the lion. And the louse là-bas. The bay. Mais tiens de la forêt, y'a-t-il autre lion. Mais qu'est-ce qui se place? Between the lion or the bay and Goliath. Goliath qu'on voulait voir? Non, le Goliath qu'on voulait voir. Non, le Goliath qu'on a vu. Il avait aussi pris la forme de lion. Il a aussi pris la forme de lion. Il a aussi pris la forme de lion. Mais je l'ai touché. Mais tu as tu as tu as tu as t'as eu. Donc, David regarde Goliath. Quand David regarde Goliath. Quelle précision! Quelle précision! On voit les reins. On voit les browns. On voit les fer. Et on voit les iron. Avant le fer. Non, avant l'iron. Il y a le rein. Il y a le bronze. Il y a le ren. Et avant l'argent. Il y a le silver. Et avant l'argent. Il y a de l'offre. Il y a le gold. Mais lui ne voit pas l'offre. Ele não vê nada de gold, não de silver, mas ele só vê os rãs e os rãs, os rãs, os rãs e os rãs. Os rãs e os rãs, 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 os rãs e os rãs, os rãs e os rãs. Eu já terei o rãs, eu já terei o rãs e os rãs. O que eu vejo aqui, eu vou terminar. O que ele fez para Bolívar? Ele explica o que ele fez com os rãs e os rãs. Então, quando Amalek vem, ele não pode deixar ele, ele não pode deixar Amalek. Porque ele já veio, Amalek, ele precisa de novo. Antes de lhe descer, antes de lhe descer, ele já veio. Ele não pode deixar ele, mas Jesus não dorme. Ele não pode deixar ele, mas Jesus não dorme. Ele não pode deixar ele, mas Jesus não dorme. Mas ele diz, Amalek, ele diz, eu vou te atirer. 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 Eu virei, eu vou te atirer. O que ele disse em segredo Quando ele foi morto Não ninguém viu Mas ele levanta Mas ele levanta A marchar a clé Para derrubar a quem? O diabo disse que ele derrubar a quem? O que é que Jesus Cristo? Jesus Cristo Ele não passou a mara Para a head to that Que ele não passou a ser lá Ele é para a persuasão Para derrubar a quem? Não é para o pastor Não é para o pastor Não é para o pastor É para o pastor Porque ele disse A meninuit Ele era um povo de natos For the people of the nation Ele era sobre a medí Ele era um indício Ele fazia que Jonas Descambos na razão Prendam no destino Prendam no destino Prendam no destino Prendam no destino Jesus Cristo Ele trouxe Ele não era a coragem Ele é descendu Nos seteinfos Para a segurança Onde nós somos Os portadores Com todos os antigos Com todos os tragos Os fracos de Josef Quando os irmãos de Joseph Ramoni iriam para a Egipto, ele estava explicando que Jesus Cristo estava morto. Ele 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 estava morto. Eu posso continuar? Então David, no terceiro dia, ele se tornou king. E o reino de Jesus, no terceiro dia, ele explica que Jesus Cristo estava morto. Ele explica que Jesus Cristo estava morto. Porque isso é o fim do Senhor. Ele colocou o Senhor. Ele colocou o Béché, para ver o diabo. E o reino de Deus, ele não foi morto. Ele não foi morto. Ele foi morto. Porque o reino de David estava morto. Ele mora em Hebron. Mas agora ele vai para Hebron. Vocês estão? A Hebron ele é o reino. Agora Hebron ele era o reino. Ele era o reino. Mas ele era o reino de Hebron. Mas ele era o reino de Hebron. Ele era o reino de Hebron. Norte Père que Ele era o Sere. Nosso Pano queim!! Que o Reino Um seja Santa. Que o reino de You. Que o Reino Ungeo. Que o Reinoche. Que o Reino be onçao! Que o Reino Ungeo se troca Vadtília. Que o Reino é verjante si Deus, que o Reino Ungeão nouveau. Que Reino Ungeo l tweeting constantly. Que as Reino Ungeo prometeu! Mas a terra tem que ser a explicação do céu tem que ser a explicação do céu Jesus, quando ele pediu Jesus, quando ele pediu, ele disse Sabe! Dona-me a glória que eu quero e me a glória que eu quero que eu estava perto de você Jesus, não é o Senhor Jesus não é só no céu mesmo no céu mesmo no céu Ele é o reino Por isso por que os anjos adoram Ele é o reino Ele não é o reino Ele não é o reino Ele está começando a ser reino Ele está começando a ser reino Ele foi livre Quando ele foi forte Ele não está na terra Mas na terra E na terra Ele disse Ele disse Você está cumprindo para romper o seco Para romper o seco Para romper o seco Ele disse Você está juntos Deus está começando a ser reino Jesus, quando ele pediu Jesus, quando ele pediu Jesus, quando ele pediu Ele disse Jesus, quando ele pediu Ele pediu Mas o que ele pediu É o que Ele pediu É o que Ele pediu com Rahab Quando ele pediu Der na terra Dani Ele pediu Ele sedia Mas ele foi para Rahab e ele justifia Rahab E Rahab entrou na genealogia E Rahab entrou na genealogia Porque... Ele foi para vir a mulher do Roa To become a wife of the king Não amelie da femme prostitua E ele está dando para que... Ele justifia da prostitua E ele justifia Rahab Ele não pode chegar a Deus Ele não pode chegar a Deus O que ele está fazendo na genealogia Ele está exprimido para o que está em carregado Ele está exprimido para o que está em carregado Ele toma o pão Ele distribui o prédio Ele distribui a gente para o comer E o que ele faz? Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que ele está fazendo Quando as pessoas estavam hungry O que ele fez em uma casa, em uma casa, ele tem que não fazer publicamente. Você verá por que David viaja a Sion? Essa é a razão que David está trabalhando em Sion. Ele tem que testificar o seu reino. Mas quem deu o reino? É o reino. Porque quando ele deu o reino, os juízes disseram não. Nós temos que fazer o reino. Sim! É ele, o reino. Quando os apóstolos pediam, eles pediam eles. Eles pediam eles. Não, vamos! Ninguém está perguntando a pergunta. Por que você está deixando alone? Ele vai para a montagem. Ele foi para a terra. Mas ele sabia que o reino pode vir. Porque ele sabia que o reino pode vir. Não, vamos! Você vai para a terra. Ele está em Siempre. Ele está decidindo para você. Porque o vento vira. Quando a uma ponte e descança. Ele descança. Ele descende. Ele descança. Quando os apóstolos bateram, eles pediam eles. Ele marchava sobre ele. Ele estava caminhando na água, tranquilo. Foi para explicar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Ele estava caminhando na água, tranquilo. Ele perguntou a Job a pergunta. Você sabe que você é capaz de arrumar o orgulho da mer? Para arrumar o orgulho da mer? Para arrumar o orgulho da mer? Ele estava caminhando. Ele estava fazendo o que ele disse em segredo. Ele tem que fazer publicamente. É isso porque ele quitte. Ele tem que deixar um lugar em segredo. Ele tem que testificar o seu reino aqui. Ele não vai ser em segredo. Ele vai ser em segredo. Mas ele vai ser nos olhos de todos. Eu quero que o Senhor te abençoe. Eu quero que o Senhor te abençoe. Por favor. Nós estamos sempre lá. Nós estamos sempre lá. Nós estamos sempre lá. 2ª Samuel. 2ª Samuel. 2ª Samuel. 2ª Samuel. 3ª Samuel. 3ª Samuel. 3ª Samuel. 4ª Samuel. Mas em realidade, Suivemos o dia a dia. Por favor, Deus veio. Ele já veio. Mas ele vem. Ele ama Sion. Ele ama Sion. Mas esse Sion não era extraordinário. Mas o lugar em Sion não era extraordinário. Há também os defeitos. O amor de Deus não tia tanto de vocês que vocês tiverem. O amor de Deus não tia tanto de vocês que vocês tiverem. O que vocês tiverem feito, é o diabo que vocês tiverem. O amor de Deus te escolheu como vocês tiverem. O amor de Deus te escolheu como você é. Não tia tanto quanto a honra na boca de mamãe. Não, ele não me amelou como você viveu em uma família. Não! O que nos empolga de experimentar o amor de Deus é o merecimento de Deus. O que nos envolvemos de Deus. O que nos envolvemos de Deus é o merecimento de Deus. Ele conhece Moisés. Vamos, go e dêver. eu não sei falar não, você tem que me des BT não, Deus não mudou ele escolheu alguém que sabia bem falar ele falou someone ou não você sabe falar de um copo você sabe, você sabe não sei falar de vair não precisa lá Deus não tem que me descer Deus não tem que me descer Deus não sabe bem falar Deus é no asko que Aron soit lá Deus lhe fez Deus lhe fez Deus te segue 3 3 O Senhor Jesus. So that Him and other can be in the church of Moise or others. Whenever Moses you need, Aaron comes! God won't let you do everything perfectly. Dipe Jeune, you can fast. The president, they play. And the church becomes full. But tomorrow it goes down. I love you, Aaron comes. Dipe Vandre, you can trade. They show you, Marge. And then your business is good. But tomorrow it becomes different. É muito difícil for Aaron to come. God wants... ... 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 Ele não se sente que Jesus não se sente. A healing vem agora. Sem par-se-metre. Por isso que nós não somos alas. Lui é ter-ja blessa. Ele já se ameaçou. 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 Eu não soubesse. Quando Adá escuta o voz de sua mãe. Ele foi procurar para procurar a fio. Ele veio para procurar a pele. Ele veio com a pele de animal. Ele veio com a pele de animal. Antes da fundação de mundo. O animal já foi preparado. O animal já foi preparado. Agora David vem. Com o reino. Com o reino. Ele chega. Mas... Há um obstáculo. Aqui é o meu mensagem. Eu quero que Deus lhe entrega a inteligência para me suivre. Aqui é o meu mensagem. Aqui é o meu mensagem de hoje. Os menores de Sion dizem. Os menores de Sion dizem. David, David. Tu não entraras aqui. Suive-me muito bem. Por favor. Eu acredito que você tem ensinado isso. Mas eu dou um detalhe que Deus me demanda. E eu vou te dar um pedido que Deus me pediu. Para te ensinar. Os menores de Sion. Os menores de Sion. Os menores de Sion. ane VOI, foundos de Sion pedir e Fernand. Algun W他们 éjerztel taskedко de sevi catching opposidos bestimmteνη de David. Os menores de Sion. Os menores de Sion e préférons de importante. Os menores de Sion e afrontado. Os menores de Sion. Os menores de Sion excepcionales de vida aอะไร contemporânea. Os menores de Sion. Os menores de Sion дисpôr-nya. Os menores de Sion. Ouynos de Sion. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. a jogada rapidamente Mas a pessoa que carrega o filho de Jonathan morreu. Você poderia dizer que David morreu. Você poderia dizer que David morreu. Mas ele morreu. Mas a morreu. Mas a morreu. Mas a morreu. E então ele se tornou. O que causou a infirmidade? A notícia. 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 Sempre found that you receive that you break the legs. de maisisme. A notícia que você sente que des BehindSales. Não é não é?! Quando você ouve alguma coisa errada. Jonathan morreu. Jonathan morreu. Jonathan morreu. Ele morreu de falar que durou muito. E depois ele se tornou o morto. A morte do pai. A morte do pai. O pai se tornou a um filho. Quando Jesus veio, ele levou esse âmbro de coisa. Ele trouvou que o filho, não é filho. Ele não é um filho, mas é a morte do pai. Mas o pai do pai, porque o pai de Deus. Se Adam morreu toda a terra, o o que Deus? O que Deus? Não for o amor do pai. Porque nós não entendemos o amor de Deus David, ele deu o cantinho Ele estava dando o sonho Mas ninguém entendia Quais são os bons franceses? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês entendem o seu mensagem? Nós vamos dizer, bom E o que quer dizer? João, meu irmão João, ele disse Porque David é um sinto Quando um evento se faz Quando um evento se faz Ele tem um sonho Porque nós cantamos o momento Você não cantamos o each RPG Você se cantamos o venho Não cantamos o algo Nós não cantamos o catedro Quem vamos dizer? Quem vamos dizer Você não tendeúc Qual de você ir velocidades? Hoje, ele virou O que é o nome do Senhor Jesus? O que é o nome? O que é o nome? O que é isso? O que é o nome do Senhor Jesus? O que é você? Você ou seja fora? Ou seja fora? Porque os que estão no meio do Senhor Jesus? Eles não podem cantar para o Senhor Jesus? Não, não é o Senhor Jesus? Ele já disse que ele já fez algo. Ele já chegou, ele chanou a barba, e foi com o chão. Não tem uma janela. Não tem uma janela. Não tem uma janela. Não, não tem uma janela. Não, a janela que vem pela janela é a morna. Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse. Eleva o amor, eleva o dia, eleva o sangue e eleva o som, mas as pessoas vão fugir, mas as pessoas vão fugir de ele. Eu não posso avançar como isso, eu não posso mover como ela disse. Se nós nos tornamos em rosto, se nós nos tornamos em rosto, então nós não entendemos o amor de Deus. É porque nós não entendemos o amor de Deus em nossa vida. As pessoas que brilham, as pessoas que estão prontas, se comparam-se a outros, mas comparam-se a um outro. Você não é o outro, você não é o outro. Você pode perguntar, você pode fazer a demanda do visão do Canadá. Você pode perguntar, não responde, não responde. Não responde, não responde. Mas o outro, você responde. Você responde, não responde. Passa-me, eu não entendo. Você não deve dizer não. Se você não fosse a força de não, eu era para ser respondido. Não, você não é o outro. A força de querer ser o outro, isso cria a raiva. E a vida. Isso aqui é justo. Não, porque quando você pode fazer o todo, você não... Oh, Jesus! Não, não, não. Isso é isso. Porque você não pode evitar o coração. Você não tem a querer orar de você. Você é a a únicaitude que não é a Deus. Você é o único que você sente. Você é o único que Deus sente. Não, isso é porque você não entende o amor de Deus. O amor de Deus para mim não depende do outro. Ele não depende do outro. Deus me ama como eu. Deus me ama. Deus me ama. Então quando David dá um cantique, ele compreende outra coisa. Ele compreende outra coisa. Mas o cara... Samson. Mesmo quando Samson amou. Ele dá uma explicação do nome. E o ele não depende do nome. Ele volta. Eu pensei que tu avais a amy. Não. Ele volta e diz, eu pensei que você hates tua esposa. Sim. Deus nos atirou. E é que nós nos atirou. Isso que ele nos atirou. Onde Deus até a vida do nome da Deus. Onde estamos ativados. Nós estamos ativados em termos de cidadãs. nós vamos comparar. Porque nós queremos Nos atirado com outros. Eu vi as professoras. Eu sou um irmão de Deus. Onde eu posso mandar uma conta. Eu disse, eu não tive nada minha conta. Mas nós fomos adiados ao Jerusalém. Mas nós viajamos para Jerusalém E um homem de Deus lhe disse Ivã, eu não vou voltar para isso em Afrique E ele estava com Jason Mas ele não disse a Dr. Jason Ele disse a Ivã Mas ele estava lá com a professora Mas ele não falou com a professora de Ivã E Ivã veio me dizer, meu nome, eu não tenho nada E Ivã disse Eu não tenho nada Eu não tenho dinheiro Eu disse, não Está bom porque a Júr 사람들이 virar a Please Não Depois de dois dias, eu tenho sido aowo Mães filhos de Deus Não, 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 não. Ele sabe o que ele quer Ele sabe o que ele quer A gente não compreende o amor de Deus Nós não entendemos a amor de Deus Como nós queremos nos comparar aos outros Nós queremos nos comparar aos outros Nós não entendemos a amor de Deus Nós não entendemos a amores Como nós percebemos melhor que nós Como nós se conhecemos melhor que outros Ou você pode nos parteneres que os outros Você pode cantar bem e mais Deus não te levanta, mas Deus não te levanta. Você pode cantar bem e mais você não te levanta. Não precisa de falar mal em lá. Você não precisa dizer não, eles não me levantam, não. Eu cantava em uma igreja. O prefeito foi para prestar uma igreja. Ele veio lá em uma igreja. Não era forçada. Ele não forçou. Na final da prédicação, ele me deu muito dinheiro. E no final da prefeitura, ele veio e ele deu dinheiro. Ele ganou 50 dólares. Ele veio e ele deu 50 dólares. Ele disse que não era. Por que? Você não é ele. Você não sabe. Eu fui para prestar uma igreja. 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 Não me lembre de pessoas. Eu fui para prestar uma igreja. Não me envejeu pessoas. Respeitem quem vocês são. E não me envejeu pessoas. E não me envejeu pessoas. Você não sabe o que vocês acham. E não é o que vocês acham. Não me envejeu pessoas. Você não me envejeu pessoas. Eu não vou falar apenas sobre Jesus Mas Deus te abençoe em Jesus Jacob não vai ter o padre? Jacob disse que é o seu nome Mãe, mãe Se o seu pai me... Se o seu pai me... Eu não sou o filho Ele não vai ter o maledicamento Mãe recupera o maledicamento E a mãe que faz o que a infância Porque apenas o que você vai ter o maledicamento Ele não vai ter o maledicamento Ele não vai ter o maledicamento E Jacob aparece A voz de Jacob É de Jacob Mas quando ele está... Eu não vou ter o maledicamento Porque onde eu saí O que eu saí Ele não vai ter o maledicamento O que você vai ter o maledicamento E Adam veio da terra E a mãe E a mãe que o seu pai Ele não vai ter o maledicamento Ele não vai ter o maledicamento Ele não vai ter o maledicamento Eu sou o meu pai Jesus na cruz Ele não vai ter o maledicamento Ele não vai ter o maledicamento Eu sou o maledicamento Eu sou de Deus, não foi meu Deus, mas meu Jesus Christ. Vocês seguem-me? Tudo o que Deus fez, tudo que Deus fez, porque eu não tenho os papéis, não tenho a chance, 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 não tenho a limite do amor de Deus, Não limitem o amor de Deus Não limitem o amor de Deus Por isso que você tem As dificuldades vão vir Mas o amor de Deus é mais que isso Mas o amor de Deus é aberto Ele amou, ele amou Tanto que eu sou A vida diz, eu vou entrar Não, David diz, eu vou entrar Não, David diz, eu vou entrar lá E eles dizem, não, você não pode vir aqui Eu escrevo esse versículo, s'il vous plaça Eu escrevo esse versículo para avançar e terminar Eu vou ensinar para que nós possamos Romains, capítulo 7, versículo que eu vou ensinar Na lei da guerra Romains, capítulo 7, versículo 7 Romains, capítulo 7, versículo 17 Jusqu'à 24 Faites isso Egal, Ico, Galaxia, capítulo 5 Galaxia, capítulo 5, versículo 22, versículo 23 Versículo 22 e 23 Faites ça, Egal, Edo, Ico 1 Peter, chapitre 22 1 Peter, chapitre 2, versículo 11 Versículo 11 Faites ça, Egal, Edo, Ico Ephesians, capítulo 6 Ephesians, capítulo 6 Versículo 12 Versículo 10, versículo 12 Versículo 10, versículo 12 Alors, suivi Não, follow me Remember, I will know you I am repeating Romains 17, versículo 17, versículo 17 27, 24 Romains 17, versículo 17 Egal, Ico Galaxia, capítulo 5 Galaxia, capítulo 5 Versículo 22, versículo 23 Egal, Ico Você escreveu? Você escreveu? 1 Pair de 11 1 Peter 2, 11 Ego Ephesians 6 Ephesians 6 Verse 2, 11 Ajoutez, ajoutez 1 Jean 2, 25 1 Jean 2, 25 1 Jean 2, 25 1 Jean 4, 24 James 4, 4 Follow me I'm going to summarize all that May God bless you What do you mean? Are you tired? Are you tired? Yeah Out there Are you tired? And to be fatigued And this is what I want to say in action When David arrives When David arrives Before him It's a sitting enemy to David God glorifies himself even when there is an empty People can hate me People can hate me But in that hatredness God glorifies himself People may betray me But in that betrayal God glorifies himself God glorifies himself It's not you who have tried me Joseph says that you are not the one who betrayed the Savior But God Sion is the enemy Zion is the enemy to David But regardless of that The relationship David went on He went on The world The world It's the enemy of God The chair The flesh It's the enemy of God The thought of man The enemy of God Enemies to God Prophète John says Prophète John says Prophète John says The love of this world Is to be in 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 O que diz o meu membro, eu saio de lito à fim de batom. E há a lito de batom entre a palavra, entre a palavra de Deus e a nature. C'est salido imitável. E que é o frais de meu foco. E o meu porto diz, o deseiro de la chair, o deseiro de seu peito. Opposite a saire de l'esprit. E o salido imitável. E que é o meu porto diz, como os atrangers, abstenem-vos, abstén yourselves de choses de sério. Que font guerres à votre âme. That is fight against your soul. E that is their enmity. E ele diz to the Ephesians, nous ne luttons pas contre la chair. We are not fighting against the flesh. But against dominion. Against principalities. C'est-à-dire l'homme tel qu'il est né. We need a man as he was born. Il n'est pas né ange de Dieu. He was a born angel of God. C'est-à-dire l'ennemi. His enemy. By his nature. E quand la parole vient. And when the word comes. La parole doit vaincre. The word is to overcome. Les émotions. My image, les pensées. My soul. Pour que le royaume s'établisse. For the kingdom to be established. Mais le royaume ne peut pas s'établir comme ça. But the kingdom cannot be established. Il y a la route. Il y a des gens ici. There are people here. Qui veulent faire du bien. They want to do good. Mais le mal est adapté. Mais le royaume est le one attaché. Il y a des gens qui ont l'air. Il y a des gens qui ont l'air. Il y a des gens qui ont l'air. Et le royaume et l'air. C'est ça l'attitude de Sion. Et c'est l'attitude de Sion. Dieu me dit quoi ? What is God saying ? To help pour vos enemies. Pray for your enemies. Who has ever prayed for his enemies ? Who has already prayed for his enemies ? Who do pray for his enemies ? Merci. Thank you. Yes, Seigneur. No father. C'est qui me haït. So to hate me. Pray for me. Plain state. On a fait mal à des fois. Tu dis bon. Si j'ai des prières. Seigneur. Father. Je prie pour mon oncle là qui ne m'aime pas. I pray for that angle of mine. He doesn't love me. Moi j'ai toujours dit. On le sait. Moi. Je peux aller comme ça à l'ambassade. I can go to the embassy. Je introduis les visas. Je introduis les visas. Et il requise le visa. On offre le sorcier. Et I give to my uncle. Je introduis les visas. To the wizard uncle of mine. Je dis non. Et when the wizard uncle of mine. I say no. God bless. Qu'on qu'il sache qu'il n'est pas plus sûr. Pour lui, tu veux dire qu'il n'est pas plus sûr. Ce n'est pas le vajour d'aujourd'hui. That's not the gospel of today. No, you uncle myself, no. Because he's a witter. Do you myself, no. No, no, no. Do it in secret. Qu'il m'occupe donc. No, no. Non, non. Les princes ont des choses à dire. Que le Seigneur vous le dise. On a même des pasteurs. And we have even pastors. On me dit, ben vraiment, mon amère, mais elle est là. Les pastors, c'est faux. Non, non. Non, non. Le combat est là, mais il n'est pas de la force, c'est là. Mais le travail de la croix est là. Est-ce que vous vous supportez ? Are you bearing, you supportez ces messages ? Do you bear this message ? Il y a eu une métier. There is an empty. Je dis que la chair de l'homme, des flèches, c'est l'ennemi. He's an enemy. Le pensée, the thought, l'ennemi. Voilà pourquoi je disais que l'âme, c'est là où se passent le combat. And that's why I say the soul is where the battle takes place. Mais bien et bien, beloved, on a beaucoup prié. We have prayed a lot. On a beaucoup gené. And we have fasted a lot. Vous savez pourquoi ? Resulte a little. Why ? On ne connaît pas comment combattre. We do not know how to fight. We are rebuking demons. We rebuking sorcerers. Je vous ai toujours dit ici. Daniel dans Babylone. Où est-ce qu'il a invoqué le feu pour Nabucoconosor ? When did he call for fire to burn? The Seigneur, si le temple est détruit. No, if the temple is destroyed. It's because the Babylon is destroyed. No, send the fire to them. The Babylon is destroyed. No, Babylon needs to be consumed. Amour la patience. No, he said to me, perjure. And I will repay. Daniel, Daniel, was well taught. Si le sorcier domine ma vie. If the demons are having dominion over my life, c'est le moi. Meaning, I, je n'ai pas cherché. I have not seeked. I have gardé ma communion avec lui. To keep my fellowship with the Lord. This Seigneur, he says, Lord. I know la confusion. To hide the confusion of faith. And to you righteousness. And to you righteousness. For if we are fought. For if we are fought. For your inheritance. It's because the Babylon has told you. Forgive us. When he humbled himself. God sent the makers and the patients. To destroy Babylon. He was not a man of redemption. The rest, the remember the faith. Reconcern yourself with the Lord. And the rest, he will take care of it. Se você quer, você pode procurar que o Senhor se desmães desapareçam, que o demônio desapareçam, que eles não vão avançar. Mas eles ocupam caminho. Não procurare. Não procurare para lutar. Salve, Senhor. Salve, Senhor. Salve. Salve. E há outros combates. Há algumas batalas. Você só responde. Você só repõe seu servidor. E ele aposta expressa. Há pessoas como assim. Há pessoas que me pertenem. Não, eu perdia. Não, eu perdia. Não, minha vida não funcionou. Você perdeu sua taxa? Não sei. Pense. Talvez. 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 Que tipo de diferença você quer? Deus disse. Pense-me em tránsa. Eu vou guardar. Mas Deus está dizendo que você quer. Mas Deus está dizendo que você está desmães. Temos que Deus estava desmães. Éfeat isso. Que tipo de alimento você quer? Não, não الذي tem sinto. Ele está revezado. Ele está examinado. Eu peço das as mandas para Jesus. Está dizendo que seja desmães para Deus. Eu falo de voz que se liva. Se envolve, Ele se envolve, Ele se envolve. Ele se envolveu. Ele se envolveu, o verdadeiro David, Ele é o Senhor Jesus. Ele se envolveu, Ele possui sua volonté, da minha volonté. Quem deve se envolveu? Se envolveu minha vontade. Eu vou me maria, eu fico de que o rei morriam. Eu vou procurar o rei que o rei me guia. Eu quero trocar o rei que o rei me guia. Não vai conhecer muito de Deus. E você não vai em conta de férias. Mas nós fizemos isso. E aí você diz, não. E aí você diz, não. Por que? Por que? Você diz, por que? Mas quem sent você em essa casinha? Porque em homem há um obstáculo. Porque em homem há esses obstáculos. Há a chair. Há a carne. Há nossa vida é um obstáculo. Nos livros são um obstáculo. Nos pensamentos são um obstáculo. Nos pensamentos são um obstáculo. E além disso, e além disso, há de Jesus. Nós temos Jesus. Eu vou dizer que o mauvaço espírito, eu digo que os espíritos, profite de nos faibis. Vem quando nós somos ruins. Se os demãos estão lá, se os demãos estão lá, se você não entendeu, é porque você não entendeu onde se encontra o verdadeiro homem. Quando a real battle é encontrada, as pensões, as pensões, as sentimentos, as sentimentos, as emoções, é isso, é o inimigo. É o inimigo. O inimigo de David é você mesmo. O inimigo de David é você mesmo. Jesus disse, o preu de este mundo vem. O preu de este mundo é importante, mas ele não tem nada contra mim. Mas nós estamos lutando com o tranco. Mas nós estamos lutando bem, tendo com os problemas. Estamos lutando com todos os problemas. Nós estamos lutando bem, tendo com problemas. nós estamos lutando com as let theatre e não, a rebu, a rebu, é isso, o futuro!, a rebu, a rebu, a rebu, a rebu, a rebu, Antes de ir à rever, a rebu, primeiro doutes, a rebu as lações que sejam prontas legendas. Rem meditate. He alianja se aguas e disse. o que é o que é isso? David disse para o que ele estava fazendo. porque há problemas. eu quero entrar. ele entrou, ele entrou por jovens, por jovens, em uma posição subterrânea, em um imerente. eu vou terminar. quando David entrou, nós ensinamos a Criultura dizemos que vim ele está começando a construção Quando Jesus entrou na sua vida, ele deve começar a reparar tudo o que o diabo disse. Ele deve começar a reparar tudo que o diabo disse. Ele não vai te forçar. Você não vai te forçar. A presença de Jesus Cristo repare tudo. A presença de Jesus Cristo repare tudo. Zacchaeus não procurou. Ele não trouxe de forma. Quando Jesus entrou na casa de Zacchaeus. Mas quando Jesus entrou na casa de Zacchaeus, ele deve começar a reparar. Ele deve se forçar. Se eu não forçar, ele deve se forçar. Quando Jesus se forçar, ele deve começar a reparar. Nós estamos perguntando-se de nós questões. As pessoas estão procurando. Mas em suas vidas, eles ainda estão vazios. Não há perdão. Não há desigualdade. 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 E eu me perguntando-se de que é esse Jesus Cristo? E eu me perguntando-se de que Jesus recebeu. Eu disse que Jesus recebeu. Porque Jesus recebeu. Para que seu nome seja glorificado. Eu adoro-se. Ele trouxe de Zion. Ele trouxe de Zion. Ele trouxe de Zion. Em um estado de verdade. Em um estado de desigualdade. Ele começou a procurar. E aí ele começou a procurar. Depois de Heavenlyкивair. Eu estou falando emossa. Eu tenho que reparar ali. Ele começou a procurar. Ele é ele, ou ele é um outro? Mas por que ele é o Senhor? Porque ele é o Senhor. Porque agora ele é reino em nosso coração. Ele é para proclamar Jesus rei. Ele é para proclamar Jesus rei. Eu vou te dizer hoje, Jesus é rei. Ele é rei. Jesus Christ é rei. Ele é rei em nosso pensamento. Ele é rei em nossa vida. Ele é rei em nossa vida. Ele é rei em nosso coração. Ele é rei em nossa vida. Um dia ele é en que vem rei. Ele é rei em nosso coração. Mas hoje, o Senhor está em nosso coração. Ele é rei no haben, o Senhor em nossa vida. Ele é rei no perdão. 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 Ele é rei em. Ele não vai deixar de lheir. Ele não vai deixar de lheir com tristeza. Deus não estava criando por uma pena. Deus não criou-te com tristeza. Mas você me dê? Você pode olhar um chão. Você pode tirar um chão. e não dira sempre hello ou não dira sempre hello ou não dira sempre você pode levar o filho até a universidade ou não dira sempre ou não dira sempre não dira sempre para dizer mamãe para dizer dente ele é um homem ele pode viver como um homem ele pode viver como um homem ele pode viver como um homem deve vir a iglesa você pode vir 20 anos na igreja até formar um prelito porque nós temos prelito hoje quem era prelito hoje mas os pagãos são não de식as com o Espírito ele era tão inteligente ele era só que era intelectual ele era capaz de ter todos os casos ele era capaz de encontrar todos os casos e quando ele vem, ele só repetindo os casos porque nós somos todos os estudos todos nós somos estudos mas quando o professor se faz ele pode explicar ele pode explicar melhor mas ele é um professor mas ele não é professor ele é só que você inteligente se você conhece o evangelho se você dar esse gospel você dá para o Amel ele vai falar bem para o Malema ele vai falar bem saber falar para ser capaz de falar não faz você é um ministro de Deus O poder é a compara o mensagem O poder é a compara o mensagem Quando você está O que Deus faz O que Deus deve crer Porque Deus deve repare a haine Ele deve repare a jalousia Ele deve repare a jalousia Eu quero saber Quando você sai de minha casa Quando o mundo te regarde Quando o mundo te olha E diz Você não quer a paru Você não quer a paru O que Deus deve repare a jalousia O que Deus deve repare a jalousia Então eu vou me arrumar Eu vou me arrumar A fortaleza A fortaleza Isso foi um obstinamento Mas David não Mas David interessa Ele se acelera a fortaleza Ele comeu e morreu na fortaleza Eu falei Eu falei Você não pode esquecer Tudo bem Você não pode esquecer Se você não pode esquecer Se você não pode esquecer Você não pere certo? Não pode que era o inimigo que era o inimigo ele vem e vai ele se sentiu e quando o filistão queria ele pegar a mesma fortuna ele pegar a mesma fortuna a mesma fortuna que era o inimigo onde os inimigos eram assis e vem o instrumento de Deus você entende o que estou dizendo? Goliath Goliath come with the soul that same soul it was in the hand of Goliath but when David brings down Goliath he takes the same soul the same soul which was in the hand of Goliath becomes now in the hand of David and the same body which was the instrument of Jesus when Jesus comes he takes the same body he takes the same soul he takes the same soul the same soul that the devil was used become the instrument of God he takes the same soul he takes my life as king and some people and some people they know the same soul and some people they knew that they speak a lot and today they transform and the same ability to speak it is not to prophesy and we prophesy Deus é o dígamento de Deus. Deus é o Senhor. Mas Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele se transformou. Ele não é o Senhor. Ele não é obrigado a você. Para se misturar os pessoas. Ele muda. Ele muda. Ele muda. Eu sou alegre de você dizer que você este ano. Eu sou ameaçado por te dizer hoje que o Reino de David muda tudo. Que o Reino de David muda tudo. E nada de mim não será pela mão do diabo. Se eu fosse violento, se eu fosse violento, eu vou ser violento. Se eu fosse violento, se eu fosse violento. Se eu fosse violento, se eu fosse violento. Se eu fosse violento, não é? Isso é isso que o Reino de David mudou. Que o Reino de David mudou o reino de Deus. Que o Reino de Deus é o que meu irmão de Deus, que nos irmãos de Deus, os veigus, os abusos, os veigus, os veigus, que são vencer a Deus do diabo. Quando David entrou no íon, ele vinha e irá comer, ele era o primeiro homem. O primeiro homem que trouxe a fé, era o boiteiro. Era a mesma língua. Quando ele disse que o boiteiro não entrou. Quando ele disse que os boiteiros não entrou, mas quando ele se sentou, ele saiu. Mas o seu cachorro. A sua chica de gênero, isso significa que o íon do mundo mudou tudo. Meaning que o íon do Deus mudou tudo. Eu quero que vocês tenham consciência. Eu quero que vocês tenham consciência. Porque nós temos um problema hoje. porque nós temos um problema hoje eu feio minha tableta, porque eu fico e nós vamos acabar aqui as pessoas preem, mas sem consciência nós temos um pastor nós temos um pastor então nós temos o Dr. Jesus, o meu irmão David nós passamos com o professor e o irmão David para um dos preços o senhor alain nos disse bom, e nós estávamos conversando e ele disse ok, eu vim posar as mães a um irmão, eu vim posar as mães eu vim posar as mães um irmão, um dia eu vim pontos embalo, um dia ele disse, o que? você pôde a mão dela? ele disse, o que? mas ele estava estando com a mão dela e ele disse que ele já estava consacrado porque como você disse que você colocou a mão dela? não, ele estava em um secreto porque nós não quisesse do que se sorpre Kathleen as coisas do que Deus pessoas estão preindo mas sem consciência eu passe o dió de la chéria Eu come no culpito, eu dico eles, e eu digo que você também irá estarão em 46 anos. Temos consciência? Ele disse que não, 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 não. Não, 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 não. A gente, não, 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 não. Temos consciência, não, 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 não. Quem reina? Injustice Unrighteousness Hipocrisy Recherche de violação People are day after relationship I'm gonna come preach to your church and you're gonna come preach to mine Because you have a church of 500 people You can come The kingdom of God It's righteousness The kingdom of God It's forgiveness The kingdom of God It's peace I'm a preacher of the assembly of saints And reside mostly in the chancellor A brother Of the assembly of saints To go pray to another assembly of saints It's not a problem I can go to the assembly of saints And I'm at ease Just give me water to drink I can go to the assembly of saints This is my church It's not a problem But elsewhere The doctrine says It's not a truth 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 You can't go to another church Mano de norte? Não de nada, ninguém foutu agora! Não, não! Não, não! Esse não, 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 você não precisa sentir plaque com esse teatro. Você acha que é longo pracrata? Não, dois eles entenderem beber e sometimes hankeles N hard part 100 pessoas e dos fátal CoB, grande parte do robô, o recado, de qualquer parte do homem Podem 친구� da Rapuny, um homem Isso é custo Tudo o que você ia no final E quer dizer que você ia no quebra Verão você נ comente Teu mainstream O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Onde você está limita o seu sangue? Onde você está limita o seu sangue? Para uma prensa. Uma prensa não é o seu sangue. Porque a gente não se exige, guarda a palavra. Quando a sema contra, a sema contra, ele resta. Quando a sema contra, ele resta, ele resta e permanece forever. Se o irmão está mal a pessoa. Se o irmão está limita e se crie, se você o ensine, se você não considere, não é nada, se você tem uma fór e não está evening, mas eu quero parar aqui. Se o Senhor te quer ensinar, se ele quer ensinar, ele não quer te ensinar. Se você está me ensinar, ele está na verdade. Salomo diz que a mulher é uma fór e de uma dela. Salomon diz que a mulher é uma mulher E mesmo no vento, ela não é afastada, porque ela tem filhos, filhos e filhos, com bons homens. E Jesus Christ, como a virtuosa mulher de sua casa, foi sentada à sua casa. E Jesus Christ, como a virtuosa mulher de sua casa, não é afastada que os mortosjam. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.